Um caminhão com gás pegou fogo hoje de manhã e interditou a rodovia Anhanguera, em Santa Rita do Passa 4. Segundo a concessionária, o motorista percebeu o início do incêndio na cabine e parou no acostamento. Ele não se feriu. As chamas não atingiram a carga. O tráfego foi liberado após uma hora.